Olá, seja bem-vindo ao canal Carsug! Hoje vamos falar sobre esse novo lançamento da Ford, a Ranger Storm. Se você é fã de carro como eu, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, mande suas perguntas e sugestões. A Ranger Storm é a grande novidade da Ford. Há 15 dias atrás ia ser feito o lançamento no Rio Grande do Sul, porém, em época de coronavírus, foi tudo cancelado, inclusive, obviamente, esse lançamento que vai ser feito online. E os jornalistas estão avaliando o carro e nós estamos aqui para contar tudo para vocês. O que ela tem de especial? Assim como o EcoSport, a Ford fez a versão Storm. Ela traz o motor da versão XLT Limited de linha, que é o motor 3.2 turbo diesel. Visualmente, aqui na frente, a grade é diferente, trazendo a identidade dela, escrito Storm. E a grade é preta. Vocês podem ver também essa cor, que é a cor de lançamento dela, azul Belize, os faróis de milha aqui na frente. E aqui em cima, no capô, o que a personaliza, são também essas tiras pretas adesivadas que dão a característica da Storm. Vindo aqui para a lateral do carro, vocês podem ver os estribos, essa faixa se repete na lateral, e o Santo Antônio, que traz um visual mais esportivo para esse carro. Além, obviamente, da grande diferença dela, que são os pneus Pirelli. Isso ela tem de diferente das outras Ranger. Foi desenvolvido especialmente para ela, um pneu onde você pode usar, ele tem maior durabilidade, onde é calculado que ele esteja usado 60% na estrada e 40% fora da estrada. Aqui na lateral, as maçanetas continuam com esse visual preto e aqui também os alargadores do paralama, também dessa forma. As rodas nessa versão são aro 17, não aro 18, como nas outras versões. E vindo aqui para trás, a gente vê as lentes escurecidas da versão Wild Track e a capota marítima, que é um opcional, assim como o snorkel, que está lá na frente. Eles são colocados à parte e agora, para os 60 primeiros Felizardos que compraram esse carro, vai ser dado de presente, já instalados. Os preços são R$ 3.600,00 o snorkel e R$ 2.060,00 essa capota marítima, já instalados. Aqui a caçamba, vou mostrar para vocês, ela tem uma trava elétrica lá dentro, ela está coberta pela capota marítima, mas ela tem uma capacidade, dessa forma, de 1.180 litros. A Ranger Storm traz dois acessórios que eu já falei para vocês, que são a capota marítima e esse snorkel. Ela combina, é o mesmo preto que tem no alargador de paralama, no estribo e no Santo Antônio. Esse carro tem como ângulo de entrada 29 graus na frente, 27 atrás e altura livre do solo 232 milímetros. Me surpreendeu, porque a gente olhando um carro grande assim, a gente tem a noção de que sejam ângulos maiores, mas, por exemplo, esses ângulos dela são menores que da Duster, que a gente mostrou em outro vídeo. Vamos conhecer o carro por dentro, vem comigo. Vamos lembrar sempre que nós estamos falando de uma picape de cabine dupla. Muito confortável, o banco não é aquele banco curto, que você, para ganhar espaço, ele é encurtado. Você senta muito bem, tem um bom espaço aqui e tem um bom espaço de cabeça também. Gosto muito de mostrar isso para vocês e todo mundo me pergunta. Cinto de segurança de três pontos, encosto de cabeça para todo mundo. O que a gente tem aqui atrás? Uma saída, uma tomada 12 volts e só. Não tem ar-condicionado e não tem USB. Mas, obviamente, não é um carro de passeio, é uma picape. Então, tudo isso faz muito sentido. Aqui o acabamento nessa cor pintada aqui de imitando aço e aqui você tem também os alto-falantes. O acabamento é muito bom. Não como na versão Limited, que é tudo em couro. Aqui a gente tem tecido, mas é um tecido bem fresco, com um desenho bonito. E quem quiser carregar criança, a gente tem os pontos Isofix aqui para a cadeirinha. Vamos lá para frente. Aqui na frente, a gente usa o estribo, apoia. Eu que sou baixinha, ótimo para subir. A gente tem a regulagem de altura do banco e aqui embaixo não é nada elétrico, como na Limited. Como eu disse, é uma versão mais esportiva, é para esportes radicais, quem curte esse tipo de coisa. Então, é tudo manual. Aqui na direção, vamos olhar aqui, vou ligar só para vocês verem. O ajuste da direção, ele é só para cima e para baixo, de altura. Não tem ajuste de profundidade. Aqui na porta também o mesmo acabamento, pintado em cinza imitando aço escovado. Os vidros, aqui as portas, perdão. E aqui vidros elétricos, os quatro vidros elétricos. Vamos começar ligando o carro. Chave canivete, não tem botão Start and Stop, como na versão Limited. Então, a gente usa a chave para acionar o carro. Motor a diesel, dá para ouvir pelo barulho. 3.2 turbo diesel. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a parte da conectividade. Essa tela tem 8 polegadas, usa o sistema 5.3 da Ford. Apple CarPlay e Android Auto estão disponíveis. Eu vou ligar para vocês, nessas duas entradas USB, o Apple CarPlay. Quero que vocês vejam agora como que ele funciona. Já espelhou o meu telefone e aqui eu navego livremente pelas coisas que eu precisar. Como vocês podem ver, Spotify, posso colocar minhas músicas, Google Maps, WhatsApp. Então, isso traz o que? Segurança para o carro. Aqui a gente tem ar-condicionado digital, dual zone, onde você controla. E você pode usar, configurar, claro, se você quer para cima, para baixo, para frente, onde você quiser. Duas tomadas 12 volts aqui em cima. Lembrando que essas tomadas USB são iluminadas, o que ajuda muito, faz muita diferença. E aqui a gente tem controle de estabilidade, assistente de partida em rampa, tanto para subir quanto downhill, para descer. E, obviamente, como eu falei, é um carro 4x4. Então, você tem aqui, acionada desta forma, a 4x2, 4x4 ou a marcha longa. O câmbio automático de 6 velocidades. Vamos agora aqui para a direção. Eu vou ligar, para a gente poder mexer melhor. Direção elétrica. Deste lado da direção, você tem todas as informações para configurar como você quer o carro. Então, você pode colocar velocímetro digital, ver autonomia, consumo. E, assim, você pode ir personalizando o seu carro. Você dá o OK. E, ali, você tem modo display. Você pode colocar a viagem que você quer fazer. Tem duas setagens. Aí, consumo de combustível, assistência do motorista, configurações. Deste lado direito, a gente pode ver aqui, nessa parte, que você tem a parte do mídia, do rádio, para você usar. Aqui, voltando para o lado esquerdo, piloto automático. E, aqui, do lado direito, acionamento por voz, acionamento do telefone, volume do rádio, para trocar estações. O volante tem uma pegada bem gostosa. Ela é em plástico, mas é um plástico muito bem reforçado e muito bem acabado. Você não ouve barulhos. Apesar de ser uma picape, você não ouve aquele enheque-enheque, rangendo, nada disso. Aqui, em cima, a gente tem um porta-óculos. E, aqui, do lado do passageiro, a gente tem espelho. Apenas desse lado de cá. Aqui, essa alavanquinha é para você, não sei se dá para enxergar, para você poder fazer o apoio de lombar mais confortável. E, aqui dentro, a gente tem porta-treco. E, no fundo, ele é bem fundo, é refrigerado. Então, você pode colocar refrigerante, enfim, o que você quiser levar gelado, que ele tem espaço aí dentro. Como a gente está no momento de coronavírus, A gente não saiu com esse carro para a estrada, nem para a terra, para poder mostrar exatamente como ela funciona. Isso daqui é para vocês conhecerem o carro, verem o que ele tem. Então, eu não sei dizer o consumo para vocês que eu fiz. O consumo informado pela fábrica é de 8,4 km por litro na cidade e 9,4 na estrada. Vamos lá ver o motor dela. Esse é o motor 3.2 turbodiesel da Ranger Storm. É o mesmo motor que vem na versão XLT e na Limited. Aliás, se você quiser conhecer a Limited, acesse aqui que a gente tem um vídeo que foi feito no lançamento na cidade de Mendoza, onde você vai ver o carro, de fato, na terra, entrando em caixa de ovo, saindo. Você vai ver tudo que ela é capaz de fazer. A Limited, obviamente. Então, aqui o motor 3.2 turbodiesel de 5 cilindros. Aqui, quando a gente abre, ele tem amortecedor. A gente não precisa segurar. E eu gosto de mostrar sempre aquele acabamento, aqui, fonoabsorvente, que diminui muito o barulho para dentro da cabine. A Ranger é um carro muito silencioso. Ela... Eu sempre falo que, quando você está nela, não necessariamente você lembra que você está dentro de uma picape, porque ela trouxe o conforto dos carros da Ford para o sistema de picape. A potência desse motor é de 200 CV a 3.000 RPM. E o torque dele, de 47,9 kg FM, entre 1.750 e 2.500 RPM. Por que entra tão cedo o torque? Porque é um motor a diesel, cuja grande característica é a força logo de entrada. Esse carro vem com 5 anos de garantia, as 3 revisões a preço fixo, 2.747 reais. E o preço dele, que vocês devem estar querendo saber, 150.900 reais. É isso. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, curte, comente, compartilhe, fale o que você quer saber, que a gente está aqui para fazer o canal para você. Tchau!